Ainda dói. Trabalha um músculo que estava bem frágil, ainda está começando a ativar, né? Tem que continuar. Claro, tem que ficar bom logo. Essa é a rotina diária do João. Sessões de fisioterapia para fortalecer parte da lombar e as pernas. João foi obrigado a trocar, por enquanto, os palcos pelos aparelhos de fisioterapia depois de um trágico acidente. João é o nome na certidão de nascimento, mas ele também é Conrado. Nome artístico de parceria com o Alexandro. Essas são cenas do último show da dupla, em Tijucas do Sul, no Paraná. Costumo dizer que todos os shows são especiais, né? E esse foi mais um especial, sabe? Porque a gente faz com muito carinho, muito amor para as pessoas. Então a gente recebeu as pessoas no camarim e foi um dia bem normal, assim. Nada daquele sentimento ruim, entendeu? A gente estava bem feliz porque tinha acabado de lançar uma música nova. Estava com projetos de lançar mais duas no decorrer do mês, de maio e junho. E projetos para um novo DVD. Passava das 10 horas da manhã do dia 7 de maio de 2022, quando o ônibus que transportava a dupla e toda a equipe tombou na rodovia Regis Bittencourt, interior de São Paulo. Alexandro morreu na hora e Conrado viu tudo. Eu estava dormindo na minha cama e quando eu senti um desnível na rodovia e aí eu acordei e gritei o motorista para ver o que estava acontecendo. E nesse grito o ônibus já começou a tombar, né? E aí eu me agarrei na minha cama, segurei o mais firme que eu pude e quando eu perdi as forças foi o que aconteceu, as fraturas. Além de Alexandro morreram no acidente os músicos Weasley Aliston, Márcio Alain e Roger Aleixo, o técnico de apoio Giovanni Gabriel e o técnico de luz Gabriel Fukuda. Eles seguiam para São Pedro, em São Paulo, onde fariam um show no mesmo dia. Perdas de um parceiro e de amigos que na estrada se tornaram família. E aquilo foi desesperador, porque foi uma mistura. Eu falei assim, meu Deus, eu estou me sentindo fraco, será que eu vou também, né? E aí já misturou com esse sentimento de perda, então foi uma sensação muito angustiante. Alexandro postou um vídeo que mostra o ônibus da dupla na estrada, às 4h45 da manhã, horas antes do acidente. Nesse outro vídeo, Alexandro e Conrado acabam de descer do palco, rumo a outro show que nunca aconteceu. Alexandro fazendo gracinha, como era de costume. Muito engraçado, ele tinha repertório de piada na ponta da língua, assim, né? Costumo comparar, assim, o jeito dele pessoal, assim, muito com o Leonardo, assim, ele muito desse jeito, assim, sabe? De piadas espontâneas. Mas era um cara de coração gigante, assim, sempre estava pronto para ajudar, sempre estava firme com você, sabe? Aquele cara aponta firme. A primeira formação da dupla estourou em 2009, quando lançou seu terceiro CD com a faixa Certos Detalhes, em parceria com o cantor Luan Santana. É complicado pra você viver a minha vida, mas se tá disposta eu vou buscar outra saída. Eu já tentei deixar rolar, dizer que tanto faz, mas certos detalhes fazem eu te amar demais. No YouTube, a dupla soma quase 600 mil inscritos e acumula mais de 200 milhões de visualizações. Atualmente, são cerca de 530 mil ouvintes mensais. A música Bebendo de Torneira, com a dupla Bruna e Barreto, tem mais de 20 milhões de visualizações. Na época, outro Conrado seguia na carreira com o Alexandro. É louca, chuleira, tô bebendo é de torneira, hoje eu quero ser cipoteca, sai plantando bananeira. Bruna e Barreto! Bruna e Barreto! João Vitor foi convidado a ser o novo Conrado da dupla há três anos, mas a história dele na música começa muito antes disso. Em 2014, eu comecei a postar alguns videozinhos e tal, e surgiu uma proposta da primeira dupla, que chamou Fábio e Rafael na época. Aí eu fiquei dois anos e meio nesse projeto, também não deu certo, e eu vim pra Goiânia trabalhar com o cantor Jefferson Moraes. A última música gravada pela dupla foi Efeito Borboleta. Era uma das canções mais pedidas nos shows e que João adora cantar assim, a capela. João tem guardado duas canções que seriam lançadas neste ano. Uma delas, Zona Rural, tinha lançamento marcado para o mesmo mês do acidente. João mostra pra nossa equipe a Guia da Música, que é a gravação em estúdio, mas sem muitas edições. A outra canção seria lançada em junho e tem participação da cantora Ana Castela. Um projeto de gravação de DVD também estava em andamento. João ficou 47 dias internado no hospital, 29 na UTI. Passou por seis cirurgias. Ele faz um tratamento físico e psicológico por causa do trauma. Mas mesmo diante de tudo isso, ele quer voltar, retomar projetos, iniciar outros. Já venho planejando projetos pra gravar, mas dando tempo, tempo ao tempo. Esperar concluir as sessões de fisioterapia, me reestabelecer. E aí a gente vai retomando. O João vai ser só o João ou o João vai voltar a ser Conrado? É, tá nos planos de Deus. Vamos ver o que ele preparar pra gente. Talvez eu possa continuar com o nome em forma de homenagem, né? João completaria quatro anos como Conrado em fevereiro do ano que vem. O acidente deixou marcas profundas, físicas e psicológicas pro resto da vida. Mas João tem um combustível muito importante. A vontade de voltar ao palco e fazer a alegria desse público que tá com saudade. Receber as pessoas, transmitir alegria, aquele abraço caloroso, as pessoas cantando. É uma energia muito boa, é uma coisa que eu amo fazer. E com certeza eu tô me dedicando pra voltar o mais rápido possível. Com tanto esforço, a volta aos palcos será em breve. Tá trabalhando há quase quatro meses e ele teve uma evolução muito grande. Assim, parte do esforço dele e dedicação. Eu acredito que dentro de dois meses ele já tá fazendo, voltando aos palcos e fazendo o que gosta. O cantor de 29 anos, sendo oito deles cantando profissionalmente, se agarrou com força na cama naquele ônibus. E agora se agarra ainda mais nas possibilidades que tem pela frente. João ou Conrado ainda quer fazer história na música sertaneja. Se Deus escreve certo por minhas tortas Escreveu nas suas curvas a minha história E a nossa trajetória Se divaga, se vai longe E a nossa trajetória